Hoje nós vamos acompanhar as trollagens mais legais que nós fizemos no canal. Já se inscreve aqui porque esse vídeo é em formato de filme, então já pega a pipoca e bora. Hoje nós vamos descobrir se nós somos mais que cunhadas amigas, colegas ou cunhadas falsas. Quem será que vai se dar melhor nesse desafio, Rafa? Eu, com certeza. Eu, eu que vou. Estefane, eu te conheço muito mais, entendeu? Eu pergunto de você pro Luiz, você faz essa consultoria? Eu faço essa consultoria, mas eu fico menos tempo com as duas, a Ju poderia me ajudar mais, entendeu? Então, assim, eu posso sair numa desvantagem aí. Isso, é verdade. Porque o Luiz, ele não fala muito. É, talvez tem boca, mas não fala. É, talvez a Ju iria ajudar. Mas eu estou confiante porque eu sei que eu conheço a Rafa e eu vou conseguir vencer esse desafio. E esse é o quadro Será Que Conhece Mesmo? Onde Rafa e Luiz se beijaram pela primeira vez? Na escola, no shopping ou na casa do Luiz? Na escola. Certa resposta. Foi na escola que aconteceu, né? Nossa, neném, é só você. Sei eu. Essa eu não pude errar. O que a Stephanie mais gosta de comer? Queijo, pão e estrogonofe? Ela gosta muito de queijo, mas eu acho que a comida favorita dela é estrogonofe. Resposta errada! Como assim? A comida que ela mais gosta é queijo. Ah, não acredito. Eu fiquei entre queijo também. Qual é o nome do primeiro cachorro que a Rafa teve? Bruce, Smart ou Like? O Smart, quando ela pegou, já conhecia ela. Ou seja, o Luiz já namorava a Rafa. Então eu vou chutar Bruce, porque o Like ainda é bem novo. Certa resposta. Eu sou muito boa! Qual é a série favorita da Stephanie? How I Met Your Mother, Hannah Montana ou Friends? Sem pensar, How I Met Your Mother. Certa resposta! Sabia, ela vem falando dessa série o dia inteiro. O que não pode faltar na geladeira da Rafa? Ovo, leite ou chocolate? Ela sempre avisou do frango. Não tem frango nessa opção. Se tivesse frango nessa opção, eu colocaria frango. Porém, eu acho que eu vou colocar ovo, porque ela sempre come ovo de manhã. Resposta errada! Hã? Resposta certa é leite. Como assim? Ela tem que tomar sempre o leite dela pela manhã. Mas aí não... Isso aí é ela ser tal. Com quantos anos a Stephanie começou a fazer dança? Três anos, cinco anos ou nove anos? Nossa. Eu sei que acho que o Felipe começou no futebol com cinco. Se eu for seguir a lógica dos pais, a Stephanie teria que ter começado a dança com cinco. Mas eu acho que ela não começou tão jovem. Eu acho que ela começou com nove. Certa resposta! Uh! Qual dessas comidas é a preferida da Rafa? Hambúrguer, pizza ou nachos? Então, ontem a gente estava comendo uma pizza deliciosa. Então, eu acho que é pizza. Resposta errada! Hã? Não, não é possível. Ela come pizza toda semana. Ah, inclusive a tua pizza, Luiz. Resposta correta é hambúrguer. Qual o hobby favorito da Stephanie? Correr, ir ao shopping ou ler? Nossa, correr não é o hobby favorito dela. Ir ao shopping até poderia ser, mas se eu tivesse assim com a minha cunhada, então não. Então é ler. 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 Mais uma vez, certa resposta. Uh! Eita, como conheço! Eita, como conheço! Qual foi o último filme que a Rafa assistiu no cinema? Wonka, Aquaman, Minha Irmã e Eu. Hum, eu acho que foi... Aquaman. Resposta errada. Gente, meu Deus do céu. A resposta certa é o Wonka. Meu Deus, ela foi ver Aquaman outro dia. Eu acho que eu vou... Eu tô sendo fiat com a necessidade. Qual maquiagem que não pode faltar na necessidade da Stephanie? Corretivo, blush ou rímel? Hum, ou é corretivo ou é rímel. Eu acho que é... Corretivo. Errou rímel. Qual dessas partes do corpo a Rafa nunca quebrou? O dedo, o dente ou o pé? O pé. Essa eu sei, essa é muito fácil pra mim, gente. Porque eu estava nas duas vezes que ela quebrou as outras partes. Certa resposta. Mas a gente precisava de alternativa. Pra quem a Stephanie faria uma tatuagem? Pra Disney, pra família ou pro Peppo? Eu, primeiro, que eu acho que a Stephanie não farei uma tatuagem. Já começa por aí. Mas... Pra Disney, eu acho que não. Pra família... Também não, acho que pro Peppo. Certa resposta. Uuuu! Qual dessas frases a Rafa mais fala? Vamos gravar? Tô com fome. Cadê o meu celular? Então, ela fala todas essas frases diariamente numa frequência bem grande. Mas eu acho que o que ela mais fala é... Cadê o meu celular? Certa resposta. Gente, a Rafa perde o celular toda hora. Ela até usa o app-out direto pra poder achar o celular. Por isso que eu falei essa. Se a Stephanie fosse uma marca, qual ela seria? Renner, Adidas ou Kate Spade? Nossa, essa pegou pesado. Ela gosta muito de Adidas e Kate Spade também. Mas como assim eu conheço a Stephanie, a Stephanie, ela tipo... Da galera, eu acho que ela seria Adidas. Errou! É Kate Spade. Kate Spade? Tá, né? Qual dessas coisas a Rafa não vive sem? Óculos, celular e batom. Luiz, óculos e batom. Óculos, celular e Luiz. Qual é a segunda opção? Não vou repetir. Ai, meu Deus. A segunda opção tem Luiz? Não irei repetir. Ah, mas você... Por favor, repete. Não me irei repetir. Primeira opção, segunda opção ou terceira opção? Mas eu não lembro qual que tem o Luiz e o batom e o óculos e o... Vou chutar a segunda opção, mas você não repetiu. Resposta errada. Resposta certa é a terceira opção. Óculos, celular e Luiz. Mas era essa. Eu queria, eu sabia que era a segunda. Que era a terceira. Essa é a aula, mas você não prestou atenção. Que característica a Stephanie não tolera em uma pessoa? Gula, pressa ou falta de caráter? Gula, não. Ela também é gulosa, então... Acho que isso aí não. Pressa? Acho que ela vai gostar que a pessoa tenha pressa. Acho que ela não suporta falta de caráter. Certa resposta. Obrigada. Tô mandando muito bem, hein, gente? Que animal a Rafa mais tem medo? Aranha, cobra ou jacaré? Eu acho que é jacaré. A resposta está errada. A resposta certa é cobra. Essa eu não sabia. Ela tem medo de vários bichos. Isso aí não... Qual fast food a Stephanie mais gosta? Burger King, McDonald's ou girafas? Eu tentei apresentar pra ela o hambúrguer dos girafas. Porém, eu acho que ainda não fidelizei ela. Então, acho que ainda é o McDonald's. Certa resposta. Com quantos anos a Rafa deu o seu primeiro beijo? Dez anos, quinze anos ou doze anos? Eu acho que doze anos. Resposta está correta. Peraí, não foi comigo? Qual a cor de esmalte que a Stephanie mais usa? Nude, rosa com glitter ou branco? Nude? Nude eu não acho que seja, não. Eu acho que é rosa com glitter. Certa resposta. Arrasei, gente. Você está pronta para o resultado, Rafa? Eu estou pronta. Eu acho que eu fui bem, Stephanie. Eu espero que você tenha sido bem também. Eu acho que eu também fui bem. Lembrando que são três categorias, né? Mais que cunhadas amigas, colegas e cunhadas falsas. Eu não quero estar no cunhadas falsas. Eu espero também não estar no cunhadas falsas. Ai, meu Deus, com certeza foi a Rafa. Ela não acertou nada. É, Rafa. Stephanie, para. Eu faço... Gente, eu sou muito perguntadeira ou doura. Não sei. Faço muitas perguntas. Então, eu acabo conhecendo as pessoas porque eu fico... Ai, você é isso, você é aquilo. E a Stephanie não é assim. Estou com um pouco de medo porque ela tem um ponto. Começando pela Rafa, ela ficou em número um. Mais do que cunhadas. Amigas. Ah, que bom, Rafa. Obrigada, mas estou com um pouco de medo. Estou me sentindo muito mal. Eu acertei quantas? Acertou sete. Uh! Bom, só rei duas, tá? Ah, verdade, meu Deus do céu. Enquanto a Stephanie ficou ali quase perto de cunhadas falsas. Ai, não, não. Mas ela ficou como colega. Ai, eu estou muito triste quando você acertei. Acertou apenas cinco. Rafa, eu preciso... Nossa, a gente precisa estreitar a nossa relação, cara. Você não está me conhecendo, você não quer conversar. Eu conheço, mas as perguntas estavam muito esquisitas, Rafa. Não. Claro, qual bicho Rafa tem medo? Rafa, você tem medo de todos os bichos. Como que eu ia acertar isso? A Stephanie, o visto que eu mais tenho medo. Ah, a Rafa não vive sem o batom, o Luiz, caraca. Muito difícil. Luiz, o óculos e o celular. Mas aí o Felipe não responde... Não repetiu a pergunta. Mas chega a atenção. Eu saí prejudicada. Galera, eu estou aqui na mansão de praia dos youtubers e hoje eu decidi investigar as meninas pra ver o que elas fazem quando eu estou fora. Eu avisei pra elas que eu ia sair porque eu ia comprar algumas coisas na cidade e uma amiga minha iria me buscar. Elas super acreditaram. Então lá dentro eu não sei o que elas estão fazendo porque hoje não é dia de gravação pra elas. Ontem nós passamos o dia inteiro juntas. A gente gravou muitos vídeos, a gente foi pra praia. Mas hoje, sem a Stephanie aqui na casa de praia dos youtubers, o que será que elas fazem? Eu acho que elas estão, na verdade, bem pra lá, gente. Por isso que eu estou aqui. Elas estão lá do outro lado da casa. E aí eu me despedi delas e falei que eu ia embora, que uma amiga minha ia vir me buscar. Então agora eu preciso entrar super escondida pra elas não verem, né? Que eu voltei. Na verdade nem fui. Então bora, bora. Olha galera, eu estou chegando aqui. Meu Deus, eu estou ouvindo a voz delas. Meu Deus, meu Deus. Gente, eu dei errado porque eu encontrei. Eu ouvi a voz da Rafa e aí eu voltei. Voltei porque, enfim, eu não quero estragar todo o vídeo. Então eu voltei, vou esperar mais um pouco aqui pra ver se elas se movimentam. E, enfim, elas estão muito ali, eu acho. Então não vai dar certo. Tem que esperar elas se movimentarem mais pra eu poder entrar na casa. Gente, eu estou aqui escondida nessa escada aqui. Esperando, gente, pra ver se elas passam pro outro lado. E aí, só porque há muito tempo eu não sei exatamente como que vai ser. Se eu vou conseguir descer. Eu posso descer pelo outro lado também. Mas pelo outro lado é muito mais difícil eu correr e me esconder, entendeu? Então eu estou aqui esperando elas passarem, mudarem de posição. Mas elas ainda estão lá. Galera, elas acabaram de ir pro outro lado. E agora eu estou indo. Estou indo pra lá, ó. Acho que ela vai ser ótima que eu tomou a noção de onde elas estão. Porque elas passaram pra cá muito rápido. E eu quero que antes de elas sentarem, eu passe, entendeu? Pra não cruzar elas. Estou indo pra cá. Gente, eu estou indo muito rápido. Eu estou com muita medo de ser descoberta. Consegui, consegui, consegui. Consegui, 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 gente, consegui. Gente, eu consegui. Agora sim, eu vou conseguir ver. Ai, caramba, que susto. Gente, eu consegui. Eu consegui porque eu estou investigando as meninas. Pra ver, tipo, assim, o que elas fazem quando eu não estou. Falei que eu ia sair. Mas não fala pra elas. Eu vou falar de nada, galera. Meu Deus, que susto, eu tô muito susto. Elas passaram todas pra lá agora. E aí, eu não sei. É, elas passaram pra lá agora. E aí, eu não sei exatamente o que eu faço. Eu vou ficar aqui esperando. Tá bom. Galera, galera. Ai, gente, calma, calma. Eu estou chegando aqui, ó. Eu já achei a Rafa. Eu achei a Rafa, olha. Eu não vou aparecer. Eu só vou botar o celular. Pra vocês verem ela. Olha lá, ela está no celular. Eu vou tentar chegar ali pra ouvir o que ela está falando. O que ela está fazendo. Mas bom, eu encontrei a Rafa. E as outras meninas, eu não sei aonde estão. Vamos lá. Galera, eu já estou chegando aqui. Ela ainda está no telefone, olha. Caralho, quero ir achar. Toda vez falando Rafa, Rafa, Rafa. Foi isso? Cansa-se agora que canse. Gente, ela está falando de mim, eu acho. Gente, ela está falando de mim. Ela está falando... Gente, ela está falando que algum perto abandonou ela. Ah, meu Deus. Ela está falando mal de mim, será? Gente, eu estou tendo paciência. Eu estou tendo até com muita paciência. Ela deu fila com ela. Não, não vou falar nada. Gente, eu estou passada. Estou muito triste. Ninguém aguenta, ninguém aguenta. Gente, eu passei pra cá. Ai, meu Deus. Deixa eu sair daqui. Galera, quase que ela me flagrou, mas ela está falando mal de alguém. E eu acho que era de mim. Porque ela estava falando assim, ah, eu não aguento mais. E é assim comigo e com o Luiz. Tipo assim, só quem está aqui hoje sou eu. Ela e o Luiz, assim, do Rafa e o Luiz, né? Então tem a Giovana e o Matheus, mas assim... Parecia muito que ela estava falando de mim, cara. Não é possível. Mas sério, eu não vou falar com a Rafa. Eu vou deixar ela. Ela foi lá pra cozinha. Vou deixar ela pra lá e vou atrás das outras meninas. Porque a Rafa, eu já investiguei. Ela está falando mal de alguém. Cara, ela estava falando mal de mim, tenho quase certeza. Porque ela estava falando esse negócio de... Ai, está bonito, não está bonito, não sei o quê. Enfim, essa casa é muito grande. Eu vou procurar. Ver onde eu encontro as outras meninas. Olhando aqui na praia, não tem ninguém. Olha, ali na praia, não tem ninguém. Aqui embaixo, eu não vou agora. Porque eu estou com medo de ir, me acharem. Porque ali não tem pra onde me esconder. É muito difícil de se esconder, sabe? Vou procurar dentro da casa. Vamos ver. Já sou aqui de novo. E pra cá ficam os quartos, tá vendo? E pra cá, no meu quarto, fica ali. Eu acho que eu posso entrar no quarto. Eu não vou ficar esperando, porque eu não sei, sabe? Às vezes as meninas podem estar dormindo também. Mas tipo... Ai, meu Deus, tem alguém vindo. Tem alguém vindo, gente. Tem alguém vindo real. Feliz, eu não sei quem é, mas é uma menina, eu tenho certeza. Meu Deus, é Giovana. Giovana, 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 Giovana. Meu Deus do céu. Meu Deus, gente. O que ela está fazendo, cara? Ela está olhando para baixo. Não está olhando nada. Está no celular? Não, nem está no celular. Ai, ela está meio triste. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, a Lari, meu Deus, a Lari. Saiu. Ai, não. É a minha. É a minha e a Giovana. Elas estavam no quarto mesmo. Será que elas estão falando de homenheios? Meu Deus, cara. Ela saiu. Mas eu ainda acho que a Giovana está triste. Acho que a Giovana deve estar brigada com o Matheus, ó. Eu acho que ela brigou com o Matheus. E a Aninha saiu do quarto da Lari e foi para o quarto dela. E a Giovana voltou para o quarto. Gente, com certeza ela brigou com o Matheus. Gente, eu tenho certeza que a Giovana brigou com o Matheus. Certeza absoluta. Porque, tipo assim, ela saiu do quarto, veio aqui respirar. A Aninha chegou, tipo, para dar uma calmada nela. Foi embora. A Aninha também está no quarto da Lari. E ninguém me chamou. Como assim, sabe? Enfim, gente. Eu só quero se calar o negócio. Está acontecendo alguma coisa. Mas eu acho que a questão da Giovana é... Ela brigou com o Matheus com certeza. Eu tenho que sair do quarto, vem na janela, olhar para o céu, olhar para o chão. Ela estava visivelmente triste. Com certeza aconteceu alguma coisa. E a Aninha, sei lá. Nem sei o que ela estava fazendo no quarto da Lari. Eu pensei que ela estava gravando. Gente, as meninas todas mentiram para mim. Eu não sei, gente. Eu não sei o que fazer. Está começando a chover agora. Acho que eu vou entrar. E ver o que vai acontecer, sabe? Agora só falta investigar a Aninha e a Lari. Mas eu tinha ouvido falar que a Lari ia dormir. Não é isso? Mas... Cara, eu queria muito saber o que aconteceu com a Giovana. Eu queria muito saber, porque ela estava muito esquisita. Meu Deus, elas estão voltando. Elas estão voltando. Elas não voltaram. Gente, aconteceu alguma coisa, sabe? Aconteceu alguma coisa, porque elas... Cada uma foi para o quarto da hora. Elas voltaram do nada. Elas estavam juntas agora. Gente, pelo amor de Deus. Está acontecendo alguma coisa. Cara, eu vou tentar. Eu vou tentar. Gente, eu vou atrás. Que isso? Estavam juntas agora. Qual é a justificativa para isso? Meu Deus. Gente, eu estou com muito medo. Gente, elas estão na dispensa. Tem a moça da limpeza que está ali. A moça cozinheira. A moça que trabalha na cozinha. Elas estão na dispensa. Eu não estou entendendo nada. Provavelmente a Giovana brigou com o Matheus. Gente, elas estão aqui. Mas no dia a dia com vocês, ela é chata num dia legal na outra. Ela é muito chata. Só um dia a dia que dá para doçar e tal. E isso tem que relevar, porque a gente grava com ela. Elas estão falando mal de mim. Eu estou muito triste. Ai, ela é meio fresca, sabe? Tinha uma amiga assim, mas... Hoje a gente não é amiga mais, porque a gente fica paciente, sabe? Porque ela era... Não é amiga. Não é amiga. É... Ela não é sua amiga, né? Gente, ela está querendo falar uma amiga. Elas não são minhas amigas. Que verdadeira. Não, não é minha amiga, não é minha amiga. Elas estão soltando, só pode ser. Ela está feliz, tem dia que ela está com poucas ideias. Que isso, gente? Ela está falando muito mal de mim. Ela diz que ela queria dormir lá na nossa porta, gente. Mentira. Eu e o meu Deus do meu, ó. Ai, graças a Deus, a alô não pediu para dormir comigo. Ai, eu peguei a mala e botei logo em cima da forma que eu falei assim, gente, não tem conta. Nossa, não tem conta. Eu botei a mala aqui, caramba, como eu vou tirar a minha mala? Faz bem, faz bem. Gente, visivelmente, elas estão falando mal de mim, cara. Eu vou tirar satisfação, qualquer caralho. A Juliana falou que não é minha amiga, tipo assim, o quê? Não estou entendendo mais nada. A Rafa está reclamando de mim, e ela está falando assim, gente, olha isso. Ela é inteligente. Ela se acha. Ela se acha, não? Você é inteligente? Uhum. Já reparei, meu irmão, tem esse ar meio superior, meu irmão. A gente acha que eu tenho um ar superior? O que você está acontecendo? Eu vou interromper, não precisa, eu tenho que me defender. Gente, o que está acontecendo? Vocês estão falando mal de mim há tempão. Você não, gente, é amiga dela da... A Stephanie da faculdade. Da faculdade de engenharia. Gente, mentira. Giovana, você falou que a Stephanie não era nem sua amiga. A Stephanie da Dani. Porque é amiga dela. Não, gente, para, vocês estão falando. Tipo assim, o que eu estou fazendo aqui? A gente está, tipo... É, porque eu falei assim, eu vou... A gente estava aqui conversando. Gente, mas eu estava investigando você. Não, e eu estava pensando assim... Nossa, a Giovana está triste porque brigou com o Matheus. Porque você saiu do quarto. Eu estou triste que eu queria ir na praia. Está chovendo. Uma chuva dessa. Nem falou de vocês, Stephanie. Falou assim que está gravado, gente. Falou não. Vocês e a Rafa estão com complô contra mim. Sério. A Rafa estava falando no telefone. Falando assim... Ai, ela fica me perturbando. Agora vocês estão falando que eu sou chata na viagem. Eu topo tudo, cara. Não, isso é mó vacilo. De coração. Isso é mó vacilo. Não, sério. A gente precisa revelar alguma coisa. Não, calma. Não, não. Não quero mais revelar. Você não vai ficar jateada? Não, eu já estou arrasada. Vocês estão falando que eu sou sua amiga. É que sim. Não está bom, não vai. É porque você é um pouco chata. A gente quer... Não, fala isso. É um pouco chata. Tá bom, gente. Mas, poxa, por quê? Porque a gente chama a Rafa para explicar. Se organizou para meio que te convidar para ir embora. Meu Deus! Vocês iam me expulsar. Não, não é expulsar. Mas, tipo assim, a gente ia te convidar com a gente. Ah, não. Vocês estão zoando para, gente? Não, que isso. É um convívio. É voltar para o Rio. Que isso? E olha que eu vou voltar antes. Poxa vida. Olha o que vocês estão fazendo. Ai, que burro. Eu não sou bem gestão. Gente, tchau. Não, tchau, tchau. Calma. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ô, amiga, brincadeira. Brincadeira nada. Você estava falando mal a beça. A gente percebeu que você estava espionando a gente desde o início. Não sabia. Eu ouviu você na escada. Ah, mentira, gente. E a Rafa? Não, mas e a Rafa? A Rafa não ouviu. Ela sabe. Ela que avisou. Mas o Luiz falou que não fez com ela. A Rafa me avisou. Ela passou para a gente. Porque eu encontrei o Luiz. Deve ter sido o Luiz que falou. Acabou com o meu vídeo. Eu sou filho fofoqueiro. Gente, vocês são muito fofinhos da mãe. Vocês me trollaram, mas era uma trollagem. Eu não vou ser. Mas era uma trollagem que eu ia fazer. Vocês que me trollaram. Vocês me trollaram. Amiga, é um clássico. A primeira vez que a gente vê que a pessoa está espionando. A gente faz algo que é esquisito de ser espionado. Verdade, cara. Mas você gostou. Mas você não é odiada. Você é uma péssima espiã, mas você é uma ótima pessoa. Eu sou uma péssima espiã mesmo. Eu fiz vários barulhos quando eu fui espionando a Rafa. Eu senti na cadeira. E a Rafa me avisou, né? Aí eu fiquei de olho. Mas eu não tinha visto se você me espionou ou não. Porque você foi na cozinha. Você sumiu. Você sumiu. Mas quando eu fui na cozinha, aí eu te vi. Ai, droga. Foi a deixa perfeita. A gente começou a falar um olho de você. Eu vi que você estava me espionando. E como a Rafa já falou, eu tinha certeza que a gente espia. E a gente super entrou na onda, né? Você sentiu muito mais comigo. Cara, eu assim. A Aninha vai ajudar a Giovanna. E elas estavam tramando contra mim. Mas tudo bem. No meu vídeo de metas de 2023, eu disse que eu ia melhorar a minha alimentação. Mas a alimentação está péssima, gente. Preciso melhorar a minha alimentação. A verdade é que eu tenho tentado fazer isso já há muito tempo. E esse ano eu falei, pelo menos um pouquinho eu preciso melhorar a minha alimentação. E eu tenho conseguido desde que eu voltei de viagem. Há pouco tempo, num vlog, eu mostrei pra vocês a minha comidinha preferida de verão. Que é uma comidinha, inclusive, que a nutricionista me receitou. Que é um pãozinho bem fininho com frango de recheio. Que é uma delícia. Então assim, eu tenho me empenhado. Eu tô longe de ter a melhor alimentação do mundo. Na verdade, eu tinha que me empenhar ainda mais. Mas tudo é um começo. Eu vou fazer tudo com muita calma pra eu não empenhar. E aí, Rafa falou assim. Stephanie, vamos uma incentivar a outra. Durante a semana, a gente promete, né? A gente, na verdade, promete não comer doce. Ou não comer muita besteira. Só que outro dia eu fui gravar lá na mansão. E ela me ofereceu sacolé de leite ninho com Nutella. E era uma quarta-feira. Aí eu fui embora, nem me liguei. Eu falei, gente, nem falei nada com a Rafa. Aí eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Decidi que eu vou lá na mansão daqui a pouco. Pra investigar a Rafa. E ver, assim, se ela tá o quê? Urlando o nosso combinado. Não, vocês não têm noção. Eu até comprei um planner fitness pra ela. Sério, bota aí, Edição. Meu Deus, gente. Olha só o que eu encontrei. Isso aqui é a cara da Rafa. Olha aqui. Meu plano fitness. Não, sério. Para tudo. Tem aqui, ó. Treino de hoje. Meu Deus, cara. Duração cardápio do dia. Gente, eu tô apaixonada por isso aqui. Eu vou levar pra ela. Então é isso. Se é pra uma incentivar a outra. Estou aqui cumprindo o meu papel. Então eu vou lá investigar a Rafa. Antes de ir lá na Rafa, eu tô muito ansiosa porque eu comprei isso aqui, ó. Que é uma pasta de amendoim que me falaram que é muito boa. E que, assim, quando eu me der vontade de comer doce, pra eu comer um pouquinho dessa pasta de amendoim. Todas as pastas de amendoim na vida que eu comi, eu não curti não. Sim, posso ter escolhidas erradas. Mas, assim, eu comprei essa aqui na intenção de que seja boa. Então eu vou provar aqui junto com vocês. E se não for boa, gente, eu vou falar porque realmente é uma coisa que eu nunca consegui encontrar. Assim, é que eu gosto. Eu já cheguei a falar assim, gente, eu não gosto de pasta de amendoim. E eu gosto de amendoim. Eu não sei porquê, sabe? Tipo, eu não curti. Vamos provar agora. Ó, é um botão assim. Se eu não gostar, gente, eu vou dar pra minha mãe. Porque minha mãe adora pasta de amendoim. E aí, vai ficar uma opção pra mim e pra Rafa. Pra gente comer durante a semana quando a gente tiver com muita vontade de comer doce. Vamos ver se é boa. Olha, o sabor é Cookies and Cream. E realmente lembra um pouco. Tem um gostinho de cookie bem assim lá no fundo. Mas eu tenho um gosto muito forte de amendoim. Mas eu acho que essa aqui dá pra comer. Dá pra colocar com banana e tudo mais. Pra gente já com muita vontade de comer doce, sabe? É, essa tá aprovada por enquanto. Depois eu vou falando mais pra vocês. Porque eu acabo enjoando um pouco. Eu acho que é isso. É até bom que eu vou comer pouco. Não vou comer tanto. Mas, sei lá, eu acabo enjoando. E aí eu paro de comer. Mas aí meu mãe vai comer, obviamente. Mas eu acho que essa daqui eu vou conseguir comer. Enfim, gostei. Tá aprovada. Eu não sei se vocês me seguem lá no Instagram. Mas lá eu tenho mostrado um pouquinho da minha rotina. Então me segue lá. É stephanie__n. Lá eu mostro mais, assim, da minha vida na academia. Que a academia eu já tenho ido já há bastante tempo. Mas a alimentação, gente, é que é muito difícil pra mim. Mas nesse início de 2023 eu já tenho conseguido. E é isso. Mas se você quiser acompanhar mais da minha rotina. Com treino, com alimentação. Segue lá no Instagram. Eu vim aqui trocar de roupa pra poder investir garrafa. E aí eu lembrei que eu comprei algumas coisinhas pra academia. Eu não mostrei aqui. Eu vou mostrar rapidinho pra vocês. Antes de ir lá. Já peguei minha roupa aqui. Eu vou trocar pra ir lá. Mas eu vou mostrar pra vocês as minhas roupas de academia novas que eu comprei. E que eu tô amando. Vou mostrar bem rapidinho. Porque eu não vou ter outro vídeo, assim, essa semana pra mostrar. E eu queria mostrar pra vocês. E aí depois a gente vai lá investigar a Rafa. E ver o que ela tá fazendo. O que ela tá aprontando na mansão. Ó. Eu comprei esse aqui. Isso aqui tudo na viagem do ano passado, gente. Que eu não mostrei pra vocês. Eu já tô usando há mó tempão. Maravilhoso. Eu tava precisando de top. Então eu comprei esse. Daí eu comprei também esse aqui. É mesmo estilo, tá vendo? Mesma coisa. Tava em promoção. Eu comprei isso na viagem, ó. De outubro do ano passado. Comprei essa blusinha aqui. Que é da PIN. Que é da marca da Victoria's Secret. E essa blusinha saiu por 2 dólares e 50 centos. Muito barato. Eu falei, ah, vou levar. Ela é PP. A minha tinha que ser PP. Mas eu tô usando mesmo assim. Essa blusinha aqui, ó. Da Adidas. Eu tava precisando muito também de blusinha, assim, sem manga, sabe? Eu só tenho uma que eu uso muito. Pronto. Eu tenho mais de uma. Só que são muito antigas. E aí tem uma que eu gosto muito. Que é da Nike. Que é maravilhosa. Eu queria uma igual. Não me cheguei. Eu comprei essa aqui da Adidas. Que é parecida. Mas ainda tô procurando uma igual aquela da Nike. Aí essa daqui é PP. Ficou bem melhor do que a outra da PIN. Mas ela também foi mais cara do que 2,50. E aí nessa mesma promoção do dia da PIN. Eu comprei esse top. Eu não falei, eu tava precisando muito de top. Então eu fui e comprei. Mas esse top também foi baratinho. A gente foi 5 dólares na época. E ele é muito bom. Eu gostei muito. E aqui, quando eu voltei de viagem. Já isso foi ano passado, gente. Eu comprei uns tops por 20 reais. 20 reais eu comprei, ó. E esse aqui é um deles. Eu amei. Ele vem com bojo. Só que ele tá sempre que eu acabei de lavar. E aí eu tirei. Então é um bojo removível maravilhoso. Eu comprei mais um. Também que eu não encontrei agora. Deve ter pra lavar. Também que foi 20 reais. Então assim, eu tô super equipada pra esse ano. Eu quero ver se a Rafa está pronta. Se ela tá cumprindo o nosso combinado. E essa é a hora, gente. Eu vou lá trocar de roupa. E vou pra mansão. Bora investigar a Rafa. Bom, então eu já cheguei aqui na mansão. E eu quero ver onde a Rafa tá. E o que que ela tá... Ai, que susto. E o que que ela tá fazendo. Porque assim, como eu falei pra vocês. Isso era um acordo. Como eu tô desconfiando. Hoje é o dia de tirar essa dúvida. Bom, a Rafa não tá aqui. Hoje, a gente tá aqui, ó. Tu viu a Rafa? O que que a Rafa almoçou hoje, tu viu? Cara, acho que ela comprou uns tonsos outback. Mentira que ela comprou coisa do outback. Hoje é sexta-feira. O que que vem? Cadê ela? Estão, tá lá? Meu Deus do céu. Eu fiz um acordo com a Rafa. A gente falou que ia tentar não comer besteira durante a semana. A gente ia uma ajudar a outra. Mas sexta já é na fim de semana? Não. Sexta não é fim de semana. Fim de semana é sábado e domingo. Então, ó. Já era, tô bom. Gente, já era. Já, já. Eu não preciso nem ver a Rafa. Eu já sei que ela deu ruim aqui. Rafa, vem aqui no estúdio. Ninguém. Gente, eu acho que ela tá na cozinha. Gente, ela tá comendo alguma coisa. Tudo que tá na mão dela, gente. Eu espero que seja uma maçã. Agora eu me enxergo de longe. Esclarei a mente, não é. Eu tô vendo um negócio ali do outback mesmo. Rafa, o que 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 você tá comendo? Isso aqui é do outback? Não, não é outback. O que que você tá comendo, Rafa? Eu já tô sabendo que você fez outback pro almoço, Rafa. A gente prometeu que dia de semana a gente não ia comer besteira. Eu quero o quê? Hoje é o quê? Sexta-feira. Hoje não é dia de fim de semana. Amanhã. Só sábado. Não vem com essa não, que outro dia eu cheguei aqui. Outro dia eu cheguei aqui e você... Olha, olha, olha. Deixa eu ver se é saudável. Pode ser um doce saudável, igual aqueles do Aninha. Não é saudável. Não está dentro do que a gente combinou. E agora? É de doce. Não, eu quero um dinheiro, alguma coisa que eu preciso... Esse doce eu tô comendo. Não, não. Só amanhã a gente pode comer esse doce. A gente tinha que ter apostado alguma coisa. Cara, mas eu esqueci completamente. Deu pra ver. Não, mas já foi outro dia eu cheguei aqui pra gravar e você falou assim, você quer um sacolé de Nutella com leite ninho? Por isso que eu estou gravando esse vídeo. Tá vendo? Não quero, porque hoje é sexta. Gente, não é sexta. Eu desconfiei nesse dia. Eu falei, ué, a Rafa esqueceu do nosso acordo. Para, eu não... Gente, não acredito. Ela... Você comeu quantos? Você comeu durante a semana, Rafa? Não, eu peguei você no flagra, cara. Eu peguei você no flagra. A gente tem que apostar alguma coisa, então. Ah, pode ser. Então tá perdoada. Não, vamos fazer então uma aposta de dinheiro, que eu acho que o valor vai me motivar. Tá, um dinheiro. Quanto você acha? Mil? Meu Deus, é muito dinheiro se eu comeu um doce. Meu Deus, é muito dinheiro. Eu acho que vale. Eu estaria feliz se você me desse 5 reais agora, porque você... Não. Quem comer paga mil. Não, achei muito caro. 500. Também caro. Olha só você comendo uma pataca de... Mas eu não vou comer. Não, Rafa. Não, a gente tem que ser o quê? Uma parceira da outra. Mas eu tô sendo, mas eu errei. Eu não vou te mostrar. Ah, mas aqui... E eu fui nesse leite ninho com Nutella. Eu fui nesse mercado, minha mãe me ensinou. Rafa, a gente tá perdoada. Vamos arrumar outro jeito de fazer esse alimento tão saudável. Eu vou trollar o Luiz. Ou melhor, eu vou dar um baita susto nele. Pois é, gente. Aqui em casa a gente tem uma super mania de um assustar o outro. E assim, desde pequeno a gente é assim, sabe? Às vezes a pessoa vai passar no corredor, a gente parra, dá um susto. Ou a pessoa vai sair do banheiro, a gente vai e assusta. Ou a gente elabora um susto mesmo com outros integrantes da família pra assustar o outro. Enfim, a gente tem essa mania, a gente tem meio que essa guerrinha aqui. Mas o Luiz, há umas semanas atrás, ele me deu um susto tão grande. Ele me assustou e assustou a minha mãe também. Mas o pior é que ele fez isso sem querer. Enfim, essa história eu não vou contar nesse vídeo. Só se vocês deixarem muito like e comentarem aqui. Quero saber a história do susto que você levou. Aí eu penso, eu faço um vídeo sobre isso. Porque hoje é dia de assustar o Luiz. Por quê, gente? Eu tô ouvindo o Luiz falando no telefone. Eu acho que ele tá numa varanda que tem aqui. Mas enfim, ele tá aqui, gente. Desde cedo, editando vídeo. E tá lá no quarto dele, como ele sempre fica. A minha ideia é entrar no quarto dele sem ele me ver. E quando ele for entrar pra ir no banheiro ou entrar no armário dele. Porque o armário dele é meio que um closet assim. Que você entra no armário, como se fosse isso. E passa pelo armário pra entrar no banheiro. Então eu quero me esconder ali pra dar um susto. Mas ele não pode, gente. Ele não pode me ver. Ele não pode suspeitar. Porque o legal vai ser ele entrar no closet. E sem desconfiar de nada, obviamente, né? E tipo, pra fazer alguma coisa que ele queira. Tipo, eu não quero atrair ele. Eu não quero fazer nada disso. Eu quero que ele entre no closet sem querer. E leve um baita susto. Se vou conseguir isso, não sei. Então se você tá torcendo por mim, já deixa um like nesse vídeo. E se inscreve aqui no canal, gente. Se inscreve. Porque vai que eu conto essa história aí louca que eu passei algumas semanas atrás. Não sei. Não sei se eu vou fazer vídeo disso. Mas se vocês quiserem, como eu falei, eu faço. Mas já se inscreve aí, porque tem vídeo toda semana. E é isso. Agora eu vou lá ver. Vou tentar filmar pra vocês o Luiz do quarto dele. Eu não sei se eu vou conseguir, tá, gente? Porque eu vou passar disfarçando. Então relevem. Vamos ver se eu consigo gravar. Tá bom, obrigado. Vai, meu filho. Droga. Tô aqui disfarçando. Porque ele me viu. E eu ia entrar agora porque ele não tava no quarto. Tô até nervosa. Gente, eu tô aqui dentro do meu box. Vou fechar aqui pra falar com vocês. Eu não sei se vocês entenderam o que aconteceu. Mas eu ia só passar pra filmar o Luiz sentado na cadeira. Porque geralmente ele fica sentado ali editando, né? Só que ele tava no quarto dos meus pais. E eu falei assim, essa é a oportunidade pra eu entrar. Só que ele entrou no quarto bem na hora. Eu não sei se vocês conseguiram ver. Gente, tô nervosa. Porque, caraca, essa era a minha oportunidade. Ele, caraca, que raiva. Ele ainda tava no telefone. Dava pra eu ter feito isso. Não deu certo, gente. Eu vou ficar aqui de olho. Eu não sei se eu consegui gravar agora. Mas ele falou assim, Ah, Steffi, vamos andar de bicicleta? Eu falei, vamos. Então assim, gente, eu tenho que dar um jeito de entrar lá. Caraca, cara, eu quase consegui. Que raiva, sério. Muita raiva, de verdade. Vocês viram, cara? Vocês viram? Aí o que eu fiz? Eu passei e fui pra varanda dos meus pais. Porque geralmente eu sento ali, eu gravo alguma coisa ali. Fiquei fingindo que tava gravando alguma coisa. Porque ele me viu com a câmera, né? Enfim, vamos ver se eu vou conseguir outra oportunidade. Consegui entrar. Eu não sei se ele tá ali. Não sei o que eu faço. Acho que eu vou ficar aqui, ó. Ou não? Não sei. Gente, ele tá demorando muito pra entrar. Eu acho que ele não tá no quarto. Ele tinha descido, entrei correndo, peguei a câmera e vim. Então eu não sei se ele tá no quarto. Eu acho que não, ele ainda não tá no quarto. A minha mãe tá no quarto, ela me viu entrando. Mas o Felipe, eu não sei. Então eu vou ficar aqui. Vou tentar botar a câmera em algum lugar pra tentar pegar a reação dele. Mas eu tô com medo de perder, entendeu? E eu vou tentar botar a câmera ali. E vou tentar botar a câmera ali. E vou tentar pegar meu celular. Meu celular tá aqui. Meu celular tá aqui, ó. Tô ouvindo um barulho. Meu celular tá aqui. Então eu vou tentar filmar com o celular. E vou deixar a câmera ali. Calma. O problema é que eu tô com medo dele subir na hora. E isso vai me atrapalhar. Mas eu acho que eu vou escutar o barulho. Então eu vou tentar, gente. Deixa eu ir. Meu Deus. Meu Deus. Tô fazendo muito barulho. A câmera não tá fechando o negócio. Socorro. Gente, isso vai dar errado. A câmera não tá fechando o barulho. 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 Ele tá adentado na cama, ele tá adentado na cama, acabei de ver. Ele tá adentado na cama, ele tá adentado na cama. Ele tá adentado na cama, 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 ele tá adentado na cama Tchau. 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 Isso. O que você está fazendo aqui? Meu Deus. Caraca. Você não escutou nenhum barulho? Eu bati meu cotovelo na parede. Você bateu? Você não escutou nenhum barulho? Eu fiz muito barulho aqui. Eu vou botar a câmera ali. Eu nem sei se a galera viu. Eu vou botar a câmera aqui. A câmera começou a cair. Aí eu fiz um tipo assim. Sabe assim? Você não ouviu isso? Aí eu falei ferrou. Aí depois eu estava aqui querendo me encaixar nesse lugar. E esse bagulho estava no meu caminho. Aí eu falei assim. Aí eu falei assim. Eu vou tirar isso daqui. Aí eu arrastei. Tipo. Sabe? Barulho assim. Pode nem mais ir no banheiro em paz. Você estava muito tempo no quarto? Porque você desceu. Eu não. Fiquei um pouquinho ali. Mas depois eu ia para cá. Eu não vou. Não. Mas você chegou a muito tempo. Não. Você chegou a muito tempo. Porque eu estou vendo o teu pé. Uma tampão ali. E você tipo lá. Não tem muito tempo. Não tem muito tempo, né? Mas eu acho que eu consegui. Gente. Depois de rir muito. Eu vim para cá e fiquei revendo mil vezes. A cena. Do susto que eu dei nele. Agora eu preciso confessar uma coisa para vocês, gente. Quando a gente brinca disso aqui em casa. E eu não gravo. As minhas habilidades são melhores. Entendeu? Porque a câmera me atrapalhou muito, gente. Eu tive que colocar a câmera lá em cima. Eu fiz muito barulho. Eu não sei como ele não escutou. Provavelmente ele estava de fone. Porque, cara. Eu fiz muito barulho. E arrastei aquele negócio. Porque eu estava com a câmera na mão. Senão eu poderia ter levantado. Também não pensei nisso. Eu poderia ter deixado a câmera. O celular, né? No caso. No armário e levantado. Mas não. Arrastei. Agora que eu fui pensar nisso. Olha só. Enfim. Eu já tive rendimentos de sustos bem melhores do que esse. Mas ainda assim. Eu achei que ele se assustou muito. É porque quando eu estava ali dentro. A sensação que eu tinha. Que ele ia descobrir. Que ele ia saber. Então quando ele entrou. Eu falei. Cara, eu achei que ele tinha me visto. Ou escutado alguma coisa. Entendeu? Tanto que eu falei. Gente, será que eu vou ou não? Fiquei na sua dúvida. Mas eu acho que eu consegui. Ele levou um baita susto. Eu acho que eu me dei muito bem. E no próximo susto que eu der. Não sei se eu vou filmar, tá gente? Porque eu gosto de dar susto com mais liberdade. Entendeu? Eu filmando. Eu fico preocupada para ver se está pegando. E aí a câmera faz barulho. Porque às vezes a câmera faz um barulhinho. E aí eu fiquei com medo da câmera fazer um barulhinho. Do celular tocar. Porque, gente. Eu estava com o celular. Eu nem pensei nisso também, né? Vai que o celular toca. Ele... Obviamente. E de descobrir. Mas enfim, gente. Eu acho que eu me dei muito bem. Se você tem alguma ideia de susto. Que eu tenho que dar no Luiz. Já comenta aqui no Luiz. Ou qualquer pessoa aqui da casa. Porque a gente gosta de fazer isso aqui, né? Mas como eu disse. Não sei se eu vou fazer outro vídeo sobre isso. Porque eu gosto mesmo de assustar. E ter o prazer de ver a pessoa levando o susto. Então agora eu fiquei muito nervosa. Porque eu fiquei com medo de dar errado. Por causa das câmeras. Então eu quero assustar. E ponto. Nem sei se esse... Esse susto valeu como uma vingança da outra vez. Vou pensar melhor. Enfim. Comenta aqui, por favor. Sua ideia de susto. Mas tem que ser um susto assim. Simples e eficaz. Porque é assim que eu trabalho. Entendeu? Enfim, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo rápido. Mas, gente. Foi muito engraçado. Sério. Fiquem aí com imagens do susto do Luiz. Pra terminar esse vídeo. Porque eu fiquei aqui, ó. Sentada. Eu sentei aqui. Fiquei vendo esse vídeo mais de 300 mil vezes. E rindo. Enfim, gente. Deixa um like nesse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui. Porque tem um vídeo aqui toda semana. E eu sei que vocês amam vídeos de trollagem. Então é isso, gente. Se inscreve no canal pra não perder os vídeos. Tá saindo vídeo toda semana. Então já se inscreve aí. Deixa um like nesse vídeo. Um beijo. E até mais. Tchau. Tchau.